A SADECA funciona como um fator de unidade entre os povos e os Estados-membros, por um lado, e por outro, de integração de mercado. E se nós abrirmos aqui uma parêntese, vamos ver de que, quando falamos do mercado, Angola terá um mercado próximo aproveitando-se o corredor do Lubito, quer dizer, os países da SADEC poderão aproveitar o corredor do Lubito para fazer uma plataforma de escoamento de seus produtos. E outro benefício que Angola poderá dar aos países da região é o uso dos serviços do satélite, que é o Angosat 2, que também poderá estar ao serviço destes países da região. Mas se na perspectiva política foram consolidados os objetivos, precisamos consolidar agora a integração econômica, que é um processo que está a começar, que é um processo que o continente terá que marcar outros passos no que tem a ver com a livre circulação das pessoas. Os estadistas precisam assumir isto como uma tarefa primordial, fazer com que as suas energias e sinergias sejam execuíveis no ponto de vista da aplicabilidade das políticas públicas que são traçadas dentro destes países. É fundamental que na região da SADEC se estude e se aprenda aquilo que vai convergir os objetivos estratégicos de desenvolvimento da comunidade. Porque se formarmos quadros em Angola, os mesmos tenham a capacidade de poderem trabalhar em qualquer país da SADEC e vice-versa, estaríamos a promover o nosso produto interno bruto que não é nada mais senão o primordial, acima de tudo, que é o homem. Porque é o homem que realiza todas as ações independentemente dos recursos minerais e naturais que nós possamos encontrar na nossa região. Então, a aposta na formação do homem, a aposta na transformação de mente, a educação também financeira, a educação econômica e muitas das vezes a abertura também do acesso aos créditos para aqueles que são empresários, empreendedores, a bancos regionais são fundamentais porque isso vem a dar um valor adicional.